Um dos pontos turísticos da cidade, o Lago dos Patos, na Vila Galvão, foi tema de debate durante a última sessão extraordinária, dia 25. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, relatou que um processo de assoreamento do lago tem prejudicado a vida de animais locais. Sobre essa questão do lago da Vila Galvão, é uma tragédia, é uma tragédia porque demonstra que o planeta está aquecendo, a redução das chuvas, mas existe também um problema de manutenção, senhor presidente. O lago está assoreado, a água está barrenta, as tartaranguinhas estão nadando com a cabecinha para cima, muitos peixes morrendo, isso exige uma postura imediata do poder público, que significa o nome prefeito, no sentido de salvar os peixinhos que estão morrendo, retirada, criar uma comissão técnica do meio ambiente para salvar a vida dos peixinhos, para poder fazer o desassoreamento do lago, o lago que é um cartão, então é uma vergonha e é uma tragédia. O vereador Marcelo Seminaldo, do PT, também cobrou a manutenção do lago. Várias nascentes que eram responsáveis por fazer a água chegar até o lago foram obstruídas ao longo dos anos, fazendo com que a água não chegue ao lago. E em razão das chuvas que estão poucas nesse momento, o lago foi secando, secando, e hoje quem tiver a triste missão de passar pelo lago vai ver que lá está puro barro, onde tem água, os peixes ali estão se agonizando para poder viver. E ali a medida, presidente, tem que ser urgente. Eu procurei o secretário de meio ambiente, Thiago Surfis, para que a gente pudesse arrumar uma situação para resolver a situação do lago dos Patos, e ali são duas obras que são necessárias. Uma, fazer uma obra de desassoreamento do lago, que sinceramente é urgente que seja feito, porque durante tanto tempo, tantas chuvas foram levando detritos para o fundo do lago ali, e nunca foi limpo aquilo, e agora hoje você vê lá aquela situação que está, precisa fazer ali uma dragagem no lago para poder aumentar a profundidade. Mas para além disso, é urgente agora a recomposição da água. E aí você tem algumas alternativas, como por exemplo me foi dito lá, com o secretário surfista, que tem uma outra nascente próxima, que seria feita uma desobstrução, e levar a água até o lago. Só que, na velocidade da nascente, levar a água até o lago ali demoraria muito tempo para que fosse atingido o objetivo, que é novamente encher o lago. Então, conversei com o Thiago Surfista, conversei com o prefeito também, sugeri, e eles ficaram de ver, e acho que todos nós temos que apontar soluções, que é a questão dos caminhões-pipa, presidente. Eu procurei a Sabesp, a Sabesp disse que eles têm água de reuso lá, para fornecer para a prefeitura de Guarulhos. Seria necessária uma quantidade de pelo menos 2 mil caminhões-pipa para poder fazer com que o lago fosse restabelecido, para que garantisse que tivesse ali condições novamente dos peixes não morrerem. Então, parece muito, mas para a prefeitura isso não é. Tchau. 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 Tchau.